E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bem, hoje eu tô aqui na conta do Guizão, né, do Guilherme Rue. A gente vai summonar pra ele aí as pedras. Ele tá querendo um Nat5, né? Ou ele quer uma perna, ou o Shao. E ele falou pra mim que se a gente pegar aqui o... O Eladriel, a gente pode... Deletar a conta dele. Foi isso que ele falou. É claro que eu não vou fazer isso, né, mas... Como assim? Deletar a conta dele. Oi, pessoal! É porque eu acho que ele... Eu já fico na área. É, minha esposa tá aqui. Como assim? É porque ele já tô, acho que... Já tem o Eladriel e ele já deve ter pego mais algum. Tipo, algum duplicado, entendeu? É tipo eu com o Rei Fada de Água? Sim, sim, é. Eita! Eu tenho uma coleção, pessoal. É, o nosso gato pulou aqui. É, me atropelou. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Ele vai querer sumar, eu acho. Eu começo, né, como sempre. Opa! Não brilhou. Vai. Vamos pegar aí o Nuts 5. Pô, gatão. O gato só me ama, gente. Pô. Assim, ele também tem dois Latins Darks e tem dois MS. Outra coisa que ele falou, né? Se a gente pegar ou o chão ou a perna pra gente parar de abrir as pedras, né? Ah, óbvio. Porque aí ele já tinha atingido o objetivo, né? Sim, sim. Mas pra isso, precisa brilhar. Certo? Vamos lá. Vai. Ah, ele também quer o Wabaric King de Vento. Que tem nessa rotação. Ah. E o Trevor também, né? Seria bom pra ele. Porque ele me falou. Então. Brilha, caramba! Caraca. Vamos mudar de... 107. 107. Nossa, nem te tubiou, hein? Uhum. Vai. Próximo vai brilhar. Não. Ah. Porque o próximo é o seu, né? Vai. É. Não. Acho que não. Vamos mudar aqui. Vamos pro MS. Vai. Vamos lá. Vamos pro MS que acho que lá brilha mais. Coloca o gato pra sumonar. Ele tem pata quente. Ele tira no Atifai. Sim, sim. Mas acho que ele não tá querendo muito, não. Não agora. Então, gente. Nossos gatos, vamos pra história. Eles são pata quente. Porque, né? Ele, quando resolve, né? Fazer os gatos participarem em tal da sumonada. Geralmente os gatos tiram o Atifai pra ele. É pra mim, na verdade. Os gatos... Pra ele. É, pra você. Eu acho que nunca tiraram pra você, né? Só pra mim. Não. É porque você que vai lá com a patinha deles e fala pra sumonar. Eu não faço isso. Eu tirei a Seara, sim. Eu tirei o Ruadão, assim. E teve mais um do Atifai. Ruadão não é o Atifai, né? Mas é... É como se fosse. É tão bom. Eu acho que nossos três gatos tiraram o nosso... Ah, é? Caramba. Primeiro brilho. É, não. Ih, foi mal. Eu não sei se a Judy dele tá a Fusquio. Ele usa bastante ela. Ou usava. Ah, porra. Foram quantos? A gente começou no 48. Tem 76. Quase 20. Oh, ali. Oh, algo bom por favor. Vai, vem o Atifai, vem o Atifai. Trevo, olha. É, ele que é um trevo, é isso aí. Mas não é o Shaw. E nem é a perna. Vai. Ah, mas pelo menos foi um trevo, né? Foi um grilho, né? Já tá de bom tamanho, foi um grilho. O trevo é bom. Eu gosto muito dele. É, ainda mais pra essa Rita que tá tendo de 20 estrelas, né? Ele... O pessoal... Olha! Opa, outro brilho. Acho que começou a brilhar, hein, agora. E quem foi? Não sei. A Julie. Sabe o que eu falei? Que ele usa bastante a Julie. Eu não sei se a dele tá Fusquio. É, se não tiver. Ou se você quiser guardar pra quando pegar a Dark. É, a Dark é boa, a Dark é legal. Eu uso bastante ela no Jante. Vai. É a única piarrete que você gosta, meu amor. Sim, sim. As outras eu não... Nem a Julie eu gosto muito. Nossa. Not for fake. Faltam o quê? Faltam 28, acho. Hã? Não, 38. Tomara que até lá venha algo bom. Tem que brilhar pelo menos mais umas três vezes, né? É, Camus. Três ou quatro vezes. Por favor, né? Até mais. Brilhar mais aí é bem-vindo. Todo brilho é bem-vindo. Se vier um Nat Fire nas pedras, a gente para, né? Porque aí ele já vai pegar o que ele queria, então... Ou não, né? Vai que vem o Eladriel aí e a gente tem que se desfazer da conta dele. Não, eu joguei vários três paras e eu não vou assim... É porque você, né? Zen e tal. É, legal, sei o quê. É, eu coleciono. Eu queria fazer seis estrelas ainda. Eu que não deixei. Fala sério, vem outro Eladriel pra você. Eu não faço. Não? Não, não faço não. Você tem uma queda pelos Eladriel? Não, o segundo já tá de boa. Eu não botei nem Devilman nele ainda. Oh! Não, eu não vou botar Devilman nele. Tem 500 Nat Fire que eu boto Devilman ainda. Vai. Está acabando. Está acabando. Brilha, brilha de novo. Vamos. Pensamento positivo. Ah. Eps. Ok. Cadê? Onde é que tá? Aqui. Quanto tá rindo, hein? Ele tem clome? Deve ter. Ele falou que os únicos Nat Fork ele queria e não tem isso. É justamente o Barbaric King de vento. E o Trevor. O Trevor veio. Falta o BK de vento. Ué. Eita. Brilha! Vai. Vai. Acho que brigar não vai rolar, né? Ah, não. A gente tenta, né? Coloca pro Tom sumonar. Vai, Tom. Sumon. Dê a patinha do gato. Deixa eu pegar a patinha do gato. O Tom, nosso gato, vai sumonar. Ok. Depois o... É o Devilman vai colocar uma patinha dele pra vocês. Então, ele sumonou e travou o jogo, né? Tom! Virou a pata fria? Nossa, não brilhou, cara. Ele tá melhor que nós dois. Sim. Tá vendo? Esses gatos têm sorte. Não brilhou, né? Mas... Vem o Nat Fork. Ah, eu acho que vocês conhecem o Tom. Ele é o gato que fica correndo atrás do próprio rabo. É, é verdade. Se bem que pegar as outras não dá, né? Eles estão... Estão dormindo em lugares diferentes. O Tom tá aqui. Opa! Brilho, 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 brilho. Vem o Nat Five. Perna, caralho! Perna! Caralho! Gente, eu vou no final do vídeo pedir pra ele colocar a foto do gato olhando pra ele. Caralho! Perna, velho! Vocês têm que olhar a foto do gato, a cara do gato olhando pra ele. Por quê? O problema tá vindo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então parou, né? Parou! Tem dois latindar que esses eu vou abrir. Cara, parabéns, velho. Na moral... Parabéns! Eu tô... Sério. Eu queria muito a perna. Sério, eu tô... Até me animei pra sumonar. Vamos lá. Dois latindar. Vamos pra cada um. O que é que o Tom faz? O que é que o Tom soma? Tá, o Tom vai sumonar. Vai lá. Vem cá, gato. Tom. Mas vale a pena assustar o gato. Ele não quer, não. Ele acabou de sair. É. Ele já tá se recuperando do susto da perna. Então vou eu. Tá, não brilhou. Beleza. Mas se tu pega o latifaz agora... Sério. Acho que eu diria tu tá contra. Eu tô sumando. Ele não ia fazer isso porque eu não ia deixar. Eu sou uma pessoa justa. Ih! Achei que você é a linha. Aí você ia rir da minha cara. Eu ia. Ela quer muito uma linha. Ele não pega. Eu quero muito uma linha desde que eu comecei a jogar. É. Eu tô esperando isso até hoje. Vamos deixar aqui até 500. Vai. Vai. É o último. Esse é o último. Vai. Não vou usar tudo. Mas não era pra parar. Não, é só até 500 pra ficar certinho, né? Vou deixar 600. Vai que vem um cháu e ele ia ficar feliz. Não veio, não brilhou, mas tudo bem. Né? Então é isso aí, gente. Espero que eu tenha gostado. Ah, sim. Outra coisa. Toda vez que eu sou mulher na conta dele, eu tirei not five, tá? Me agradece bastante, tá? Então valeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.